Amei aquela musiquinha, desculpas, desculpas, lalá, 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 você está lendo a Bíblia? Não? Você não está lendo a Bíblia? Por que que você não está lendo a Bíblia? Qual é a desculpas, desculpas? Eu gostei de uma ali, né? Ah, machuquei o dedão do pé, estou com minha leitura bíblica atrasada, porque eu machuquei o dedão do pé, que coisa, né? Nós estamos aonde em nossa leitura essa semana? Porque nem eu sei, mas eu tenho uma desculpa, eu estou usando no Novo Testamento uma Bíblia cronológica, ela é meio bagunçada, eu já expliquei, eu tenho que ficar explicando, porque senão ninguém entende o que está acontecendo, né? Mas eu vou terminar junto, tá ok? Nós estamos aonde? Ali por Atos, não é? Atos 14. Então, eu imaginei que nós estávamos mais ou menos juntos. Então nós vamos fazer agora Atos capítulo 6, a palavra que Deus nos deu para compartilhar esta noite com a igreja, é o texto de Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos. Atos capítulo 6, nós vamos ler até o versículo 6, somente isso. Atos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, a igreja estava crescendo, os judeus que falavam grego, entre eles queixavam-se dos judeus que falavam hebraico, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. A igreja, naquela época, também fazia esse tipo de coisa que nós estamos fazendo em época de crise. E aí, na hora de distribuir, eles perceberam que a distribuição não estava sendo tão justa, e as viúvas gregas parece que estavam recebendo menos, estavam sendo esquecidas em relação às viúvas hebraicas, de fala hebraica, judias. Muito bem. Versículo 2. Por isso, os doze, quem são os doze? Os doze apóstolos, reuniram todos os discípulos, reuniram a igreja toda e disseram, olha, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de cuidar desta questão, de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, sete homens de boa fama, sete homens cheios do Espírito Santo, sete homens cheios de sabedoria. E nós passaremos para eles esta tarefa, esta responsabilidade de servir as mesas, de cuidar desta questão. E nós nos dedicaremos ainda mais a oração e ao ministério da palavra. Versículo 5. Tal proposta agradou a todos. Então, eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também escolheram Filipe, escolheram Procoro, Nicanor, Timão e Pumba. Quer dizer, só Timão, Pumba não. Escolheram Timão, Timão, algumas Bíblias tem escrito Timão, né? Aí você fala, vai Coríntia, né? O Marcelo falou, eu sabia, tinha que ter um de lá. Essa parte você já passou, né Marcelo? Não é mais assim, amém, aleluia. Podia ser palmeirense, sem problema, né? Parmenas é o próximo, exatamente, que é Parmeiras, né? Muito bem, está vendo? Dentro da igreja, todo mundo trabalha unido. Tinha um do Timão e tinha um do Parmeiras, né? Muito bem, Marcelo, muito bem. Em grego é Parmenas, tá? Parmenas, tinha que ter um Timão, tinha Parmenas. Tinha um também chamado Nicolau. É um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Então apresentaram esses homens aos apóstolos, aos doze apóstolos, e eles oraram com esses homens e impuseram as mãos sobre esses homens e liberaram esses homens para trabalhar na distribuição da mesa. Então nós temos esse texto, Senhor nosso Deus, estamos diante da tua palavra e nesse instante pedimos a orientação do Espírito Santo para que possamos entender como é que a tua igreja funciona. Amém. Muito bem, no versículo 5 diz assim, olha, naqueles dias a igreja estava crescendo, a igreja estava crescendo, muita gente nova chegando, muita gente se convertendo, e dentre todas as tarefas, todas as coisas que a igreja fazia, os judeus de falar grega perceberam que havia uma injustiça, estava acontecendo um descontrole, estava acontecendo, alguma coisa estava acontecendo na hora de distribuição dos alimentos, a distribuição diária, e eles achavam que as viúvas de fala grega estavam sendo preteridas em relação às viúvas de fala hebraica. E houve isso um burburinho no meio da igreja. É interessante observar isso, porque tem algumas pessoas que tem na cabeça que a igreja é um lugar perfeito, e não é. A igreja é um lugar perfeito. Tem pessoas que vêm para a igreja, e se convertem, entregam a sua vida para Jesus, e Jesus entra na vida dessa pessoa, e começa a fazer umas mudanças tão grandes na vida dessa pessoa, e essa pessoa fica apaixonada por Jesus e pela igreja. E ela pensa, é o céu, mas não é. Aí com o tempo ela percebe que a igreja não está cheia de anjo, a igreja é cheia de gente. E onde tem gente, tem mau hálito. Onde tem gente, tem chulé. Eu tirei meu sapato, porque está apertando muito meus pés. Onde tem gente, tem cc. Cc é cheiro de corpo. As pessoas não são perfeitas. E conforme a igreja vai crescendo, mais gente vai chegando. A igreja cresce como? É as paredes? Não. O fato da igreja estar ampliando o lugar, não significa que ela está crescendo. O crescimento da igreja se mede pelas pessoas que aderem. Pelas pessoas que são convertidas. Mas ainda são pessoas. A conversão muda o destino final daquela pessoa. Ela não vai mais para o inferno. Agora ela vai para o céu. Mas não muda ela de ser humano para anjo. Ela continua sendo um ser humano. E há defeitos. Há problemas. E algumas pessoas com seis meses começam a ficar decepcionadas com a igreja. Ah, não é aquilo que eu pensei que era. Estou decepcionado com a pessoa que senta do meu lado. Estou decepcionado com a pessoa que senta atrás de mim. Estou decepcionado com o pastor. Estou decepcionado com o fulano. E aí vai desanimando até que sai da igreja. Por quê? Ela colocou na cabeça que a igreja era um pedacinho do céu. E a igreja não é um pedacinho do céu. A igreja é a reunião de homens e mulheres pecadores. Que entenderam a gravidade dos seus pecados. Entenderam que eram pecadores. E que por causa dos seus pecados estavam caminhando para o inferno. Antigamente a gente falava assim, caminhando a passos largos para o inferno. Era assim que se dizia. Mas caminhando para o inferno. E que se elas não entregassem sua vida a Jesus e deixasse que Jesus se tornasse o senhor da sua vida. Elas iam mesmo para o inferno. E a solução era entregar a vida a Jesus e receber o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma. Isso é igreja. Aqui nessa igreja não tem nenhum santo. Nem vivo, nem morto. Santo nesse sentido de perfeito. Mas tem santo no sentido bíblico. No sentido bíblico os santos são as pessoas que entregaram sua vida para Jesus. E estão numa peregrinação enquanto estão vivos até que sejam levados definitivamente para o céu. No céu não há pecado. No céu não há problemas. No céu não há dificuldades. Mas aqui ainda não é o céu. E ali no versículo 1 deixa bem claro. A igreja estava crescendo e começou a aparecer problemas. Normal. Toda igreja tem isso. Toda igreja tem isso. A nossa igreja tem. Aquela ali na esquina tem. Aquela na outra esquina tem. Aquela no norte, no sul, no leste, oeste. Aqui na nossa igreja nós tínhamos... Aqui não é igreja. Aqui no nosso bairro nós tínhamos 40 igrejas. 40 e poucas igrejas há dois anos atrás. Hoje deve ter 50 ou 60. E todas elas têm problemas e dificuldades. Todas. Porque todas elas são igrejas que reúnem gente. Então todas têm problemas. E conforme a igreja vai crescendo, os problemas vão aparecendo. Quanto mais gente, mais problema. Então não dá para você não ver. Não dá para você não notar, não perceber. Em alguns casos ser vítima desses problemas. Em alguns casos ser você o causador dos problemas. Então conforme a igreja vai crescendo, a igreja vai criando meios, ferramentas de resolver os problemas. Ou de pelo menos minimizar os problemas. Diminuir os efeitos dos problemas. É aí que vão surgindo as estruturas. E isso não é errado. Isso é certo. E aí vão surgindo regras. E aí vão surgindo mecanismos de minimizar problemas para que a igreja continue servindo. Para que a igreja continue nos servindo. E continue sendo uma família. Então tem estrutura, tem regras, tem procedimento. Por exemplo, Alguns anos atrás era muito comum alguém fazer aniversário aqui na igreja e falar assim Vamos fazer o meu aniversário lá na igreja? Vamos. E aí nós reunimos a igreja inteirinha. A igreja inteirinha era 50 pessoas. Então você comprava um engradado de refrigerante de 2 litros. Dava para todo mundo. Você comprava 50 pãezinhos de... Aquele que você corta no meio. Todo pão você corta no meio. Aquele cachorro quente. E aí você comprava 25 salsichas. Para 50 pessoas são 25 salsichas picadinhas. Por que cachorro quente de igreja é salsicha picada? Porque faz demais. Então 25 salsichas dá para 50 pães. Se for salsicha inteira tem que ser 50. É por causa disso. Então você comprava 50 salsichas. Fazia o molho. E aí todo mundo comia pão com salsicha. Chupava os dedos depois. Está bom. Foi feita a festa. Que coisa linda. Maravilhosa. Uma delícia. A Ivani está fazendo assim. Ela está lembrando de chupar os dedos. Não é não? Não chupava não? Antigamente a gente servia o bolo dos aniversários em papel de guardanapo. Hoje é proibido. Graças a Deus. Eu cansei de comer bolo com guardanapo. Não aguento mais comer bolo com guardanapo. É proibido. É proibido. É pecado. É pecado você servir bolo em guardanapo. Tá? Não é legal. Ok? Só que hoje nós temos mais de 250 pessoas. Na verdade nós devemos ter 300 e poucas pessoas. 250 é o que participa do culto à noite. 150 aqui e mais ou menos 100 adultos e crianças ao redor da igreja aqui no culto infantil. Não dá mais pra você fazer festinha de aniversário aqui na igreja. E aí nós já começamos a falar não. Uma pessoa pediu e a gente disse não. E outra pessoa pediu e a gente disse não. E outra pessoa pediu e nós falamos não. E algumas pessoas entendem e outras pessoas ficam tristes, chateadas. Mas não dá mais irmãos. Não dá mais. Antigamente fazer aqui na igreja era a solução. Agora fazer aqui na igreja é o problema. Então tá bom pastor, eu vou fazer em casa. Tá bom, tá bom. Pode me emprestar as mesas? Não, não podemos mais emprestar as mesas. Nós não podemos mais emprestar as mesas. Nós não podemos mais emprestar as cadeiras. Porque isso vai criar um problema em vez de resolver um problema. Não pastor, mas eu alugo da igreja. Não irmão. Então em vez de alugar da igreja, aluga de quem aluga. Então, por que isso? É maldade, é frescura? Não, não é nem maldade nem frescura. A igreja está crescendo. E para resolver, minimizar problemas, regras estão sendo criadas. Então não fique triste, não fique chateado, não fique zangado com isso. É para o bom funcionamento da igreja. Então, porque toda igreja tem problema. E isso é problema de crescimento, graças a Deus. Tá bom? Então, e outras coisas. Ok. Versículo 2, 3 e 4. Os 12 reuniram, ouviram a queixa, perceberam o problema e receberam certamente de Deus a orientação de como resolver o problema. E eles disseram, olha, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus. E lá embaixo, no versículo 4, eles colocam dois, dois desses aspectos do ministério da palavra de Deus, que é a oração e a ministração da palavra de Deus. Pregação, evangelização, ensino, tudo isso. E eles perceberam que, olha, não é bom que a gente pare de orar, de aconselhar, de pregar, de ensinar, para cuidar das necessidades físicas e materiais. Não é de bom senso. Tem uma bíblia, numa outra linguagem, que diz assim, não é de bom senso a gente fazer isso. É uma bobeira, uma estupidez. A gente tem que parar de pregar, parar de ensinar, parar de aconselhar, parar de atender, para cuidar das coisas físicas. Esse é um dos motivos pelo qual nós não estamos fazendo mutirão para a construção da igreja. Estamos fazendo algumas pequenas coisas, tipo destruir uma cozinha inteira, pequenas coisas. Mas a coisa grande, nós estamos colocando na mão de profissionais. Porque não é bom tirar aqueles que estão ministrando a palavra, aqueles que estão ministrando como aconselhamento, como apoio, ensino, evangelização, para carregar tijolo. Terça-feira passada eu fui chamado para carregar tijolo. E vocês viram os tijolos que eu carrego. Quantos tijolos eu carrego de cada vez? Quatro. Mas pastor, é muito pouco. Você acha? Carrego mais do que você, exatamente. Eu carrego quatro de cada vez. Podia carregar cinco? Podia. Podia carregar seis? Podia. Mas eu só carrego quatro. Uma vez teve uma construção aqui, há muitos anos atrás, resolveram jogar um saco de cimento de 50 quilos em cima de mim. E a gente estava lá perto do banheiro, lá atrás, e colocaram e falaram, pastor, leva o pessoal lá na frente, ela aqui na cozinha. Eu falei, não vou aguentar, não vou aguentar, vou jogar isso. Vai sim, pastor. E o pessoal cheio de fé, muita fé. Fé mesmo, muita fé, fé demais, fé demais. E aí, eu dei alguns passos e eu cumpri a profecia. Joguei ele no chão. Aí foi cimento para tudo quanto a... não valeu a pena. Não dou conta. Mas pastor... É, eu não dou conta. Mas se fosse baldinho, carregar no baldinho eu dava conta. Então não vale a pena. Exatamente o que está escrito aqui, ó. Não é razoável. Não é razoável. Não vale a pena. Tem certas coisas que não valem a pena. Então nós devemos ver, sob orientação de Deus, o que que vamos fazer. Aí tem um irmão, não, pastor, eu vou deixar um dia de serviço meu e vou vir aqui fazer. Não faça isso, irmão. Não faça isso porque um dia de peão, igual você, carregando quatro tijolos, um peão que carrega quatro tijolos, um dia de serviço dele é cinquenta reais. E se você não trabalhar aquele dia no seu serviço, você vai perder cem. Então é melhor você ganhar o cem lá e doar esse cem, do que você vir carregar quatro tijolos aqui e o serviço de cinquenta reais. Entendeu? Então o Espírito Santo orienta como é que vai ser. E aí eles falaram, olha, escolham sete homens de bom testemunho, sete homens cheios do Espírito Santo, sete homens cheios de sabedoria. E eles vão fazer essa tarefa. E nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos então discernem o problema e buscam de Deus a solução e eles comunicam à igreja qual é a solução. Eles são encarregados de dar a direção da igreja. São os apóstolos, os líderes, aqueles que estão encarregados da oração e da ministração da palavra que dão a direção da igreja. É da mesma maneira que acontece em qualquer grande organização. Numa grande organização as decisões são tomadas pelo presidente, ou pela diretoria, ou pelo conselho. E a execução cabe a quem cabe executar. Então, aqui eles estão decidindo, olha, nós vamos fazer assim, vamos encontrar sete homens decentes para distribuir as refeições, distribuir os alimentos diários. E é tão interessante que o problema lá é o seguinte, eles estavam arrecadando comida e a distribuição, algumas pessoas achavam que não estava bem feita a distribuição. E eles falaram, olha, escolha sete homens para fazer essa distribuição. Mas não podia ser qualquer um não. Olha que interessante, procurem sete homens de bom testemunho, sete homens cheios do Espírito Santo, sete homens cheios de sabedoria, para fazer isso. É engraçado, não é? Parece ser uma coisa tão simples, é só carregar quatro tijolos. Mas não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Aí no versículo 5 e 6 diz assim, tal proposta agradou a todos, então todos escolheram Estevão. Por que escolheram Estevão? Era um homem cheio de fé, do Espírito Santo e de sabedoria. Essa era a regra, não é? Bom testemunho, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Então no meio da multidão eles encontraram sete homens assim, de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Encontraram Estevão, encontraram Filipe, Procuro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau, Nicolau e Nicolau. Nicolau é o último. Encontraram. Não era qualquer um. Ainda que o serviço fosse sim, mas serviço não é espiritual. Sim, o serviço não é espiritual, mas precisava de homens espirituais. Distribuir os alimentos não é um serviço espiritual, mas precisa de homens e mulheres espirituais para fazer isso. Cuidar da limpeza da igreja não é um serviço espiritual, entre aspas, mas precisa de homens e mulheres espirituais para fazer isso. É engraçado quando há um, às vezes por causa de mudança de lugar, de cidade ou de outras coisas, algumas pessoas saem de igrejas, a gente vai trocando de igreja. E uma das coisas que mais atrai quando as pessoas trocam, ela fala assim, Ah, eu quero ir para o ministério de música. Eu cantava, eu tocava. Mas é preciso ver que existem regras muito rígidas para que você possa exercer, até para estas coisas mais simples. Quanto mais para ministrar no altar. É muito complicado. Então, o que nós temos aqui? Nesse livro de Atos e do resto do Novo Testamento, você vai perceber que existem praticamente dois tipos de obreiros na igreja. O primeiro e o mais conhecido, o que logo se destaca e todo mundo vê, são os pastores. No Novo Testamento, existem três palavras para esta função mais espiritual de oração e da ministração da palavra. São os pastores, ou presbíteros, é a mesma coisa, ou os bispos, é a mesma coisa. Por que tem três nomes diferentes? Porque denota três aspectos diferentes do trabalho espiritual, da oração e da pregação. Pastores é aqueles que cuidam do rebanho, conduzem o rebanho, protegem o rebanho, alimentam o rebanho, curam o rebanho. Pastores. Mas a mesma pessoa também é chamada de presbítero. O que significa presbítero? Presbítero significa ancião. Uma pessoa mais velha, que não é o meu caso. Uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente. Não precisa ser muito velha de idade, mas não pode ser nova também não. Mas mais velha de idade, que ela já tem uma certa experiência na vida cristã e na vida. Então tem que ter alguma idade, tem que ter uns fios de cabelo branco. São os presbíteros. A palavra presbítero significa que já passou, já está bem maduro. Também pode ter a palavra bispo. É a mesma pessoa, mas quando ela exerce função de liderança, quando ela exerce a função de supervisão de um trabalho, da coordenação de um trabalho, a palavra que usa é bispo. Então são três aspectos que esse líder espiritual exerce. Às vezes ele está exercendo uma função de pastor, às vezes ele está exercendo a função de presbítero, uma pessoa mais velha, mais experiente, para aconselhamento, para orientação. E às vezes ele está exercendo a função de bispo, de liderança propriamente dita. Então essa é a função espiritual mais comum que a gente vê. Só que a igreja ainda não é o céu. Nós já vimos isso, que a igreja ainda não é o céu. A igreja ainda está implantada nesta terra. Então também tem coisas físicas e materiais para serem tratadas, para serem cuidadas. Então tem coisas, por exemplo, como a manutenção do lugar onde nós estamos, manutenção das lâmpadas, do aparelho de ar-condicionado, do equipamento de som, da limpeza do lugar. Tem a questão da distribuição dos alimentos que chegam, tem a questão da administração da construção, tem a administração de tantas coisas físicas e materiais. conforme esse trabalho cresce, então surge um outro tipo de líder que cuida mais dessa parte física e material para não desgastar os pastores que estão na parte espiritual de oração e administração da palavra. e a Bíblia chama essas pessoas de diáconos. Essa palavra não aparece aqui, mas vai aparecer depois. Por exemplo, em Filipenses 1.1, você pode abrir sua Bíblia, Filipenses 1.1, aparece a palavra diácono. enquanto os pastores, que é a mesma coisa que bispo, que é a mesma coisa que presbítero, cuidam mais da questão espiritual do rebanho, do cuidado espiritual do rebanho, o diácono é aquele líder que vai cuidar das questões mais físicas e materiais. Por exemplo, Filipenses 1.1, Paulo menciona isso. Paulo e Timóteo, escrevendo para vocês, nós somos servos de Cristo, estamos escrevendo a todos os santos em Cristo que estão na cidade de Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Todos os santos da igreja, esse santo não é santo no sentido de perfeito, porque no sentido de perfeito não há igreja, mas no sentido de pessoas que se converteram, pessoas que entregaram sua vida a Jesus e Jesus tornou-se Senhor, dessas pessoas. Então, eu estou escrevendo, nós dois, eu e Timóteo, estamos escrevendo essa carta para vocês todos, santos, que se reúnem em Filipos, juntamente com os seus bispos e com os seus diáconos. É interessante que são os seus bispos. Então, a igreja tinha mais de um bispo, mais de um pastor, mais de um presbítero, responsável por esse cuidado espiritual, especialmente da oração e da pregação, do ensino da palavra. E também aos seus diáconos, que são aqueles líderes encarregados da questão mais física, mais material. Pastores, então, todo mundo sabe o que são. E diácono? Diácono é exatamente isso, é a palavra grega para alguém que está a serviço de outra pessoa. É alguém que serve voluntariamente outra pessoa. É o servo de um rei, é alguém que serve as mesas, é alguém que se esforça para servir bem e rápido. É muito interessante essa definição que diácono é uma pessoa que se esforça, exige uma dedicação, exige um esforço para servir bem e rápido. Não pode ser negligente. Não pode fazer relaxadamente e não pode fazer vagarosamente. Um diácono é aquele que é escolhido pela igreja, reconhecido pela igreja para servir bem e servir rápido. E é muito interessante que nesse versículo 6, 6 não, desculpa. O versículo 3 diz assim, escolham sete homens de bom testemunho. E muito interessa para nós essa questão. Para você ser um diácono na igreja, para você ser um obreiro na igreja, para você cuidar dessas questões físicas, tem que ser uma pessoa de bom testemunho. Outra Bíblia diz de boa reputação. tem que ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Para ser um servo encarregado das mesas, das coisas físicas, das coisas espirituais, é preciso ter boa reputação. Interessante isso, não é? Não é qualquer um. É tão interessante que 1 Timóteo capítulo 3 versículo 6 e 7 diz assim, o bispo não pode ser neófito, neófito significa novo na fé, para que não se orgulhe e nem caia na condenação do diabo e na armadilha do diabo. Interessante isso, porque ex-ladrões, ex-presidiários, ex-prostitutas, ex-drogados, não podem ser diáconos por enquanto. De vez em quando a gente se depara com algumas coisas esquisitas. Há uns pouco tempo atrás, nós estávamos apoiando uma pessoa muito envolvida em homossexualismo, muito envolvida. Eu e Ademir andamos alguns dias com essa pessoa procurando ajudar. Essa pessoa tinha passado em outra igreja e ela veio um dia na igreja e ela aceitou Jesus Cristo, levantou a mão, veio à frente, orou. Naquela semana pegaram essa pessoa e levaram ela para pregar na outra igreja, na outra igreja, na outra igreja, na outra igreja, na outra igreja. Todos os dias da semana ela estava pregando uma igreja dizendo o que Jesus fez por ela. Aí essa pessoa ficou fiel na igreja uns dois meses, dois meses mais ou menos. Ah, então, eu estou exagerando, ela ficou três meses fiéis. Ah, não, trinta dias. Ah, que o senhor fez assim. Ela ficou menos do que eu pensei, ficou trinta dias. Trinta dias ela ficou fiel e ela subia e pregava aleluia, glória a Deus, Deus me libertou, Deus fez isso, Deus fez aquilo, aleluia, glória a Deus. Em trinta dias ela não aguentou a pressão, ela voltou para o ponto dela. aguentou. E aí, tudo que ela saiu pregando nas igrejas onde ela foi, foi jogado por terra. Porque aquelas igrejas não se lembraram dessa recomendação bíblica. Tem que ter bom testemunho, tem que ter boa reputação. Para você chegar aqui, olha, eu quero ajudar a distribuir esses alimentos, você tem que ter boa reputação. Quer dizer que ex-drogado não pode, pastor? Pode. Pode. Ex-ladrão não pode? Ex-presidiário não pode? Pode. Pode sim. Mas só depois que a sua fama de presidiário tiver desaparecido. A sua fama de homossexual tiver desaparecido. A sua fama de ladrão tiver desaparecido. E você agora tiver um bom testemunho. As pessoas já nem lembram mais que você era um ex-ladrão, era. Porque 1 Timóteo 3, 6 e 7 diz assim, ele não pode ser novo na fé, para que não aconteça dele se orgulhar e cair na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair em vergonha e no laço do diabo. Por isso você não vai ver aqui nessa igreja alguém dando testemunho depois que se converteu no domingo seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, até que ele adquire, adquira uma boa fama. Nós não vamos colocar alguém de má fama aqui. Nós não vamos atrair ninguém, olha, venha ver o ex aquilo, o ex aquilo. pastor, mas eu estou lembrado que já veio fulano aqui. É verdade, fulano já veio aqui, mas ele já não tem mais essa fama, ele tem a fama ao contrário agora. Ele não é mais neófito, não é novo, não cai mais na armadilha do orgulho, entende? é muito importante isso, tem que ter um tempo para você adquirir uma nova fama, e ex-drogado pastor, mesma coisa, quando a sua fama de drogado tiver desaparecido, e você tiver fama de bom crente, aí sim você pode servir. Não é para qualquer um, não é para quem quer, para quem pode, e esse pode é quem recebeu o poder do Espírito Santo, 1 Timóteo capítulo 3, dá uma olhadinha, 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, tem as regras, olha, por mais necessidade que a igreja tenha, você não pode subir qualquer um, por causa da necessidade, ah, nós temos que fazer tal coisa, então vamos pegar a laço alguém para fazer, antigamente nós funcionávamos assim, antigamente, aqueles que são mais antigos sabem como é que funciona uma igreja batista, uma igreja batista tem que ter escola bíblica, tem que ter, e na escola bíblica tem que ter um professor de criança, um professor de adolescente, um professor de homem, um professor de mulher, e um professor de novos convertidos, tem que tem que ter embaixadores do rei, tem que ter mensageiras do rei, tem que ter união feminina, não chama mais união feminina, como é que chama? tem que ter MCA, e tem que ter união de homens, que eu não lembro mais o nome também, aí, como tem que ter tudo isso, a gente sai catando, você vai trabalhar com homem, você vai trabalhar com mulher, você vai trabalhar com jovem, você vai ser professor de adolescente, você vai ser professor de jovem, você vai ser professor de novo convertido, e você, vou arranjar alguma coisa para você fazer, graças a Deus as coisas mudaram, nós não temos que nada, nós não temos que nada, primeiro surgem os homens bons, primeiro surgem os homens de boa fama, primeiro surgem os homens cheios do Espírito Santo, primeiro surgem os homens capacitados, depois nós mandamos eles fazer o serviço, por muito tempo a mulherada dessa igreja gritou e esperneou, pastor, quando é que vai ter um trabalho de homens nessa igreja? Vocês tem que fazer alguma coisa para dar jeito no meu homem? Vai ter trabalho de homem nessa igreja quando essa igreja tiver homem, já tem graças a Deus mas por muito tempo não tinha alguém para fazer então tem que pegar alguém a laço e a gente até pegou tentou pegar um ou outro a laço aí mas não dá certo porque tem que ter bom testemunho tem que ser cheio do Espírito Santo tem que ser cheio de sabedoria senão o negócio não anda não vai não flui e olha que interessante para você ter um líder espiritual ou das questões materiais primeiro Timóteo capítulo 1 desculpa capítulo 3 versículo 1 fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado excelente obra almeja é necessário portanto que o bispo o pastor o presbítero seja irrepreensível essa é a primeira ele tem que ser marido de uma só mulher ele tem que ser temperante ele tem que ser sóbrio ele tem que ser modesto ele tem que ser hospitaleiro ele tem que ser apto para ensinar você está vendo que está o funil está apertando você tem 200 pessoas quantas pessoas são irrepreensíveis quantos homens são homens de uma só mulher no papel todos são mas e aquele caso do seu caso você já está fora quantos são temperantes quantos são sóbrios quantos são modestos quantos são hospitaleiros quantos são aptos para ensinar está vendo que a peneira está apertando a malha da peneira está afinando não pode ser dado ao vinho não pode ser violento tem que ser cordato o que é cordato pastor ué está fácil de saber se a palavra anterior está dizendo não violento mas cordato então é o contrário de violento tem que ser inimigo de contendas um homem que gosta de tacar jogar gasolina no fogo gosta de ver o circo pegar fogo não pode não pode ser avarento e o cerco está fechando tem que governar bem sua própria casa criando seus filhos sobre disciplina com todo o respeito porque se alguém não sabe governar sua própria casa como é que vai cuidar da casa de Deus você percebe que está fechando não pode ser neófito ah mas ele se converteu já sim que bom graças a Deus mas não pode ser neófito por quê para não aconteça dele se ensoberbecer e incorra na condenação do diabo ao contrário é necessário que tenha bom testemunho dos de fora a fim de não cair em humilhação e no laço do diabo você percebe que está fechando o cerco fechando o cerco fechando o cerco você percebe porque essa igreja tem poucos pastores você percebe porque essa igreja tem poucos músicos mas pastor já faz cinco anos que eu estou nessa igreja sempre os mesmos músicos é é isso mesmo na hora que a gente vai escolher um novo músico na hora que a gente vai escolher um novo do ministério de música do ministério de não sei o que nós vamos fechando 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 o cerco vai apertando 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 aí pinga um é isso aí entendeu é assim que funciona aqui é a casa de Deus não é a casa da mãe Joana com todo respeito a mãe Joana versículo 7 8 semelhantemente com respeito aos diáconos aqueles que cuidam aqueles que cuidam só da questão física aqueles que cuidam da luz da água do telefone do ar condicionado dos equipamentos não precisa nem pensar em empregar ensinar aconselhar aqueles que cuidam da parte mais física é necessário é necessário que sejam respeitáveis seja homem de uma só palavra homem de uma só palavra significa homem que não mente mulher que não mente não pode ser inclinada a muito vinho aí você pode trocar vinho aqui por qualquer outro vício tá não pode ser cobiçoso de sorte da ganância conservando o mistério da fé com consciência limpa também sejam estes primeiramente experimentados e se se mostrarem irrepreensíveis aí sim exerçam o diaconato da mesma forma quanto as mulheres é necessário que elas sejam respeitáveis as mulheres não podem ser maldizentes elas tem que ser temperantes tem que ser fiel em tudo e voltando para a questão do diácono que seja marido de uma só mulher que governe bem seus filhos e a sua própria casa pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justas preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus é muito interessante isso porque se para você cuidar das coisas físicas e materiais é tão apertadinho imagina para você cuidar das coisas espirituais entende é mais fácil você entrar no curso de medicina na faculdade através do Enem do que você ser aprovado no Enem desse aqui no Enem de Paulo aqui de Timóteo outro texto que fala isso é Tito Tito capítulo 1 pastor tem um livro chamado Tito na bíblia tem meu irmão você vai ler esse livro antes de terminar o ano Tito capítulo 1 versículo 6 até versículo 9 Tito capítulo 1 versículo 6 a 9 é preciso que o presbítero seja irrepreensível marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão a própria conduta dos seus filhos dizem se você pode ou não pode servir na igreja interessante por ser encarregado da obra de Deus é necessário que o bispo seja irrepreensível não orgulhoso não briguento não apegado ao vinho não violento nem ávido por lucro desonesto é preciso porém que ele seja hospitaleiro amigo do bem sensato justo consagrado tenha domínio próprio e apegue-se firmemente a mensagem fiel da maneira como foi ensinada para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela veja então que Deus é muito exigente Deus é muito exigente e nós não podemos afrouxar as exigências quem usa aparelho é terrível né exigências nós não podemos afrouxar as exigências de Deus e Deus tem nos abençoado entre outras coisas por isso também nós procuramos ser firme nessas coisas e por isso nós acreditamos que essas bênçãos de Deus vem sobre nós e são repartidas para a igreja toda gostaria que todos nós nos colocássemos em pé agora e agradecêssemos a Deus em oração o fato dele ser tão exigente porque Deus exige muito daqueles que cuidam do seu povo porque Deus cuida muito bem do seu povo Deus cuida muito bem do seu povo essas exigências de Deus demonstra o amor que Deus tem por nós o amor que Deus tem por você o amor que Deus tem pela sua família pelos seus filhos ele não quer que qualquer um sirva você ele não quer que qualquer um sirva a sua família ele quer homens e mulheres que o amem homens e mulheres consagrados a ele homens e mulheres devotados a ele para que você seja bem servido então eu gostaria que você erguesse sua voz agora voluntariamente mas em voz alta você fizesse a sua oração agradecendo a Deus por esse cuidado todo e também pedisse a Deus que toda liderança da nossa igreja todo aquele que está que tem uma função na igreja tem um cargo na igreja tem eu não gosto de falar cargo porque dá a impressão que é emprego uma função todos aqueles que exercem uma função na igreja tem que passar por esse crivo de Deus e não é fácil e satanás tenta derrubar satanás tenta atrapalhar então todos aqueles que tem sobre si a responsabilidade de uma função na igreja constantemente é alvo dos ataques de satanás então todos eles precisam muito das orações da igreja toda e eu gostaria então que nesse instante você levantasse a Deus levasse a Deus duas orações primeiro agradecendo a Deus porque ele não deixa qualquer um cuidar de você e segundo que ele mantenha fiel estes homens e mulheres mantenha estes homens e mulheres firmes no propósito de servir a Deus servindo você servindo sua família servindo seus filhos para que satanás não avance nem um centímetro para dentro da igreja nem um centímetro para dentro da vida desses homens e mulheres que trabalham na igreja nós temos pregadores nós temos conselheiros nós temos aqueles que servem as mesas nós temos aqueles que ensinam nós temos aqueles que cuidam cuidam das crianças cuidam dos adolescentes cuidam dos jovens cuidam dos velhos cuidam da limpeza cuidam da construção cuidam da parte elétrica cuidam dos equipamentos cuidam da ampliação se você pensar direitinho quanta coisa quanta coisa precisa ser feita é um batalhão de gente para trabalhar e esse povo todo precisa passar pelo crivo de Deus mas isso humanamente falando é impossível todos eles precisam do poder do Espírito Santo então clame nesse momento pelo poder do Espírito Santo que todo homem toda mulher todo jovem todo adolescente que exerce uma função um trabalho na igreja um ministério na igreja sejam todos eles homens e mulheres de bom testemunho homens e mulheres